Eu que nem sou cantador, tive que encontrar coragem Pra cantar verso rimado, justo em tua homenagem Porque foi no dia de hoje, tu mudou a tua viagem A vida deu um boleu, e eu enxergo lá no céu Amigo, a tua imagem Quem que manda no destino é Deus do céu, nosso Senhor Que Deus conforte a família e elimine toda dor Apresentou na TV, cantou e foi trovador Foi Deus quem quis assim, amigo Volmir Martins Ataca Cégua, salvado Ataca Cégua, salvado Tchau, tchau!